Uma boa semana aos internautas da Tribuna de Minas. A passagem de uma frente fria sobre a região sudeste do país contribui para o aumento da umidade relativa do ar a partir desta terça-feira em grande parte do estado de Minas Gerais. Em Juiz de Fora, o IMET prevê instabilidade. Não é certo que chova, mas existe essa possibilidade em áreas isoladas ao longo da semana. Certo mesmo é o aumento da nebulosidade, principalmente a partir de quarta-feira. Até sexta, o CPTEC prevê termômetros oscilando entre 16 e 26 graus em Juiz de Fora. Aqui na cidade, não chove mais que 1 milímetro desde o dia 3 de setembro. Apesar dessa possibilidade de melhora na qualidade do ar, a umidade ainda se manterá baixa nas regiões noroeste, norte e também na área central do estado de Minas Gerais. E aí A CIDADE NO BRASIL